Vamos falar dos melhores... fala, querido. Dos piores. Os piores e melhores alimentos do mundo. Rony, as pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo... É, eu tô comendo aqui o pior deles da cama. Dos últimos 10 anos da história. 10 anos da história. Alimentos cancerígenos que geram mal de Alzheimer, esclerose múltipla. A comida está envenenada. Eu gostaria que você, que está em casa, prestasse muita atenção em cada pior alimento que eu vou falar depois dos melhores alimentos do mundo. Vamos começar pelos piores, Rony? Vamos. O pior alimento do mundo, vamos falar em câncer aqui, tá? O alimento mais cancerígeno do mundo, dos sólidos, é a batata frita. Amo perdidamente batata frita. Por que que a batata frita é o alimento mais cancerígeno? Não sei. Porque existe o aquecimento do óleo de cozinha. Quando você aquece o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. Até que somato de infarto engorda já foi comprovado cientificamente. Quando você continua aquecendo, ele gera uma substância chamada acroleína. Que é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando você liga o carro. O doutor Boarim colocou a batata frita como uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Por quê? Porque nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e jogar o óleo fora. Está aqui um dos alimentos mais cancerígenos do mundo. Ó atenção, existe um salgadinho de batata... E se fizer no forno? Diferente. É outro processo. Ela não fica frita, ela fica assada. E se fizer com a fritura e depois jogar fora? Isso, aí ela é menos mal. Nós estamos falando de um alimento assassino quando ele é comprado em comércios. Ah, entendi. Realmente, porque não existe um controle. A batata, por exemplo, aquele salgadinho, 360 gramas daquele pacotinho, tem 140 gramas de óleo queimado. Uau. É altamente cancerígeno. Eu estou falando em câncer, a pessoa que está aí em casa câncer. 500 mil pessoas recebem diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. É a segunda doença que mais mata no mundo. Vamos indo? Bora. O alimento que mais infarta no mundo. São alguns, eu trouxe alguns aqui que mais infartam no mundo. Até 1925, Rony, não tinha infarto no mundo. Os primeiros a infartaram foram de 1925 para cá. Não dão nem 100 anos, porque inventamos a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada... Isso é um terror, isso é um terror mesmo. Ela plastifica a musculatura do coração como você plastifica um documento de identidade e o teu coração não consegue puxar. De cada 10 mortes no mundo, 4 é o coração. Uau. E o alimento que mais tem gordura hidrogenada... Posso? Eu trouxe alguns aqui, tá? Claro, vamos lá. Os que mais tem é a pipoca de micro-ondas. Aquela pipoca que eu fizer em casa... É diferente. Claro que se você tem um inimigo, eu tô falando de micro-ondas, dá o micro-ondas pra ele. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta. Que que é isso? E eu não dá tempo pra explicar, mas eu gostaria de explicar pra qualquer momento... Por que que fica dois dias o cheiro na casa da pipoca de micro-ondas? Porque pipoca se faz normal, dá um cheiro gostoso e deu. Acabou. É muito perigoso. Agora o que mais me assusta dos infartadores, Rony, é a margarina. A margarina, ela... Eu posso falar tudo o que eu quiser aqui, né? Pode. Tranquilamente. Pode. Pra se transformar em plástico, uma molécula, quimicamente falando. Se não tivesse cor nem sabor. Tem a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha pra poder surfar. Vou mais além. Posso falar, eu vi o que eu posso falar. Se você colocar um estrume de boi na garagem da sua casa, vai encher de bicho. Coloca um pote de margarina, não vai nada. As pessoas estão morrendo envenenadas lentamente. Sabe qual é o problema da comida, Rony? Não. Porque se uma pessoa comesse margarina e morresse na hora, ninguém mais comia. O problema é que ela é sorrateira. Como todos os maus da vida, ela vai te matar a médio e a longo prazo. De cada 10 mortes, 4 é o coração. Vamos indo para os piores ainda? Vamos. Um dos piores do mundo trouxeram aqui o leite de caixinha. Por que ele está aqui, Rony? Não sei. Porque ele não é mais leite. Leite eu tomava, leite tu tomava. É bem diferente esse leite, o de caixinha. Ele foi totalmente modificado. Pode ser chamado de qualquer coisa, menos leite. Ou alguma coisa misturada com leite. Vou explicar aqui por que UHT, na caixinha. É uma sigla americana para definir que esse leite foi ultra alto aquecido. Ele é esterilizado. Mata todos os micro-organismos bons. A maioria dos ruins. Destrói os nutrientes. Tem peróxido de hidrogênio. Posso falar o que é isso? Água oxigenada. Vou mais. Tem formol, que é uma substância para segurar o morto lá no velório. E outra. Isso aqui é soda cáustica. Por quê? Porque neutraliza o pH do leite. Você que está em casa... É o maior calóide que existe. Você presta atenção aqui. Eu sou do interior, sou do mato. Vaca tirou o leite, três horas não ferveu, estraga. Como que você vai sair de um estado para o outro com um caminhão cheio de leite e não estragar? Aí nós estamos diante do alimento mais alergênico do planeta Terra. Não tínhamos intolerância à lactose no mundo. Estamos tomando um leite que não é mais leite. Comendo pão que não é mais pão. Está muito grave o negócio. Vamos indo? Vamos lá. Um dos piores do mundo também é o sal. Claro que isso aqui colocaram o nome sal, mas não é sal. Sal tem em média de 80 minerais. O melhor sal do mundo é o sal do Himalaia. Isso aqui é cloreto de sódio. A parte salgada. 1,6 milhões de pessoas no mundo morrem todo ano pelo consumo exagerado de sódio. O que é consumo exagerado de sódio? 2 miligramas, 2 gramas. O brasileiro, a média, 3,2. Quando o sódio cai na corrente sanguínea, alguns hormônios começam a trabalhar para fazer a função de retirar isso. Não conseguem. Retiram o líquido da célula, jogam para a corrente sanguínea. Sangue com água aumenta o volume do sangue. Água sangue e aumenta automaticamente a pressão arterial. 55 milhões de pessoas no mundo com pressão alta. Eu desafio você, abandona esse sal, coloca o sal do Himalaia. Eu duvido você ter pressão alta. Vamos para os melhores? Vamos para os bons. Pena que o tempo é muito curto. Vamos lá. O melhor alimento do mundo, existem os piores, mas existem os melhores. O melhor alimento do mundo é a banana verde. Por que eu digo isso? Não sei. Porque até 2020, a doença que mais vai matar no mundo é a depressão. No mundo todo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Eu tive, Tiago. É, muito sério. E o grande problema da depressão não é um problema social ou emocional. Foi pesquisado e comprovado, a maioria das depressões no mundo são química. Sim, é química. A pessoa tem um problema químico, falta de zinco, falta de triptofano, que eu vou falar da serotonina, falta de magnésio, falta de fósforo, falta do complexo B, falta de um monte de nutrientes. A banana tem uma das substâncias mais poderosas do mundo, chama-se triptofano. Veja bem, só a verde? Não, outras bananas tem, mas a verde é que mais tem. E principalmente essa banana que é a caturra, o ananícara aqui na cidade de São Paulo se conhece muito bem isso daqui. E no rebananá d'água? Isso. Olha o detalhe. Ela tem o triptofano. O triptofano é um aminoácido que produz serotonina. Qualquer pessoa do planeta que fizer o tratamento com a biomassa, eu duvido não melhorar de problema químico com depressão. Posso ensinar como é que faz rapidamente? Pode. Importante. Você vai pegar seis bananas verdes, coloca na panela de pressão com água, cozinha direitinho, oito a dez minutos. Tira com casca e tudo, coloca em um prato, tira a casca, pega a banana, liquidifica, coloca duas colheres em saquinhos, saquinhos de duas colheres, coloca na geladeira porque aguenta 60 dias porque não tem conservante, né? Quatro dias na geladeira e no congelador, 60 dias. E vai tomar duas colheres por dia, para prevenção ou para tratamento. É o melhor remédio do mundo para a depressão. Vamos indo? Vamos embora. Agora aqui o mito, né? Porque é... Mata! Não, é maravilhoso. É ovo, é o café. Agora que café é maravilhoso. Antigamente não era. Ovo era o assassino. É o melhor alimento do mundo. Sabe qual é o problema? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para saber qual o país que mais tinha conhecimento no mundo de saúde. A França ficou em primeiro lugar. Os Estados Unidos, 37º. Não quer saber o Brasil? Não. Centésimo, 25º. Aí, claro, agora que o ovo começou a ficar bom no Brasil, porque demora para chegar a informação. É o alimento mais nutricional do mundo. Só para ter uma ideia, o ovo materno, o leite materno, perde para o ovo. Hoje, sim, ele era o melhor alimento do mundo. Nós temos o Colosso, que é o melhor alimento do mundo. O ovo, ele simula o leite materno e supera por alguns fatores. Por quê? Porque quando a mulher está grávida, ela precisa comer, a gestante comer, para ter a formação da criança. A galinha não precisa nada além de aquecer. Tudo o que precisa para a pena do pintinho, o olho do pintinho, o bico do pintinho, o pé do pintinho, tem no ovo. Come isso de qualquer maneira? Isso. O caipira tem 20 vezes mais o ômega 3. E se come de qualquer maneira, com óleo de coco ou cozido. É o melhor alimento do mundo nutricional. Frito não? É. Não, só se for com óleo de coco, já vou falar aqui também. Estou aqui comendo coco. É, incrível. Vamos pulando? Vamos embora. Dá para comer 5 ovos por dia tranquilamente, cozido, tá? Então, o ovo é o polivitamínico mais poderoso do mundo. Barato, todo mundo pode ter. Polivitamínico e, em termos de nutrição em relação à proteína, é... Imagina, fora... Vamos lá? Vamos embora. Outro alimento melhor do mundo é o óleo de coco. Aqui, tu trouxe coco, tá comendo. Dá para falar umas 3, 4 horas sobre o coco, claro, né, Rony? Mas eu quero falar do óleo de coco. O óleo de coco é o alimento que mais aumenta a imunidade no planeta Terra. Olha. Como ele é muito bom, criaram já um monte de fantasias em cima dele. Óleo de coco para o cabelo, pastinha de óleo de coco, tudo óleo de coco. Já criaram. A função principal dele, substituição para fritura. Tem sem sabor hoje, porque o sabor é um pouco ruim dele, né? Mas sem sabor. Você coloca, frita o que você quiser. Não vai ter problema nenhum. E ele aumenta a imunidade. Engraçado, eu fui criado com leite de coco no Rio de Janeiro, que era muito comum. Lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, nasci lá, minha mãe só usava gordura de coco. A cozinheira lá de casa é só com gordura. Mas não era só a gente, não. Praticamente, o Rio de Janeiro inteiro só fazia com gordura de coco. Vivíamos muito bem, muito bem. Quem conseguiu pegar uma época boa do passado, ainda está vivendo muito bem. Mas a nossa geração, estamos comendo os piores alimentos do mundo. Vamos indo? Bora, aqui. Aqui é a solução para triglicerídeo e colesterol no mundo. 13 médicos, o vinagre de maçã com água e mel. 13 médicos estudaram 300 mulheres com colesterol alto, triglicerídeo alto e obesas. Dividiram em dois grupos. No primeiro grupo, deram ameixa para comer. No segundo grupo, deram vinagre de maçã com água e mel. Em 30 dias, as que comeram ameixa estavam iguais. Triglicerídeo, colesterol alto e obesas. As que usaram o vinagre de maçã com água e mel, reduziram o triglicerídeo, reduziram o colesterol e ainda emagreceram. Eu desafio qualquer pessoa do mundo. Faz o exame hoje. Daqui 30 dias me dá o resultado. Posso ensinar como é que faz? Porque eu preciso ensinar. Você vai pegar meio litro de vinagre de maçã. Um litro e meio de água. Três colheres de mel. Adoça, porque é para adoçar e para curtir também. Dois litros formou. Coloca na geladeira, deixa cinco dias curtindo. No final dos cinco dias, você vai tomar 50 ml de manhã e 50 ml à tarde. É a solução para um dos maiores problemas da humanidade. Que é triglicerídeo e colesterol calcificado na parede do vaso sanguíneo. Vamos indo? Bora. Um dos melhores alimentos do mundo. Lembra que o sal é o vilão? O sal de malaia é o melhor, esse aqui é o vilão. E o melhor remédio do mundo para a pressão alta. Você que tem pressão alta? Pepino. É, 55 milhões de pessoas com pressão alta no Brasil. Metade delas não sabe que tem. Sabe a consequência da pressão alta? Você que tem em casa? Pergunta para uma pessoa que teve derrame cerebral. Que doença que você tinha? Ela vai dizer, eu tinha pressão alta. Mas qualquer cucubitácea, desculpa, eu sou botânico. Então é qualquer cucubitácea ou só pepino? Não. Pepino é o melhor. Mas tem um detalhe. Posso ensinar como é que faz também? Pode, pode. Por que o pepino é o melhor alimento do mundo para a pressão? Se você estiver em casa, você olhar o remédio que o médico te passou, vai estar escrito assim, ó, formulação potássica. O pepino é o alimento que mais tem potássio no mundo. Você vai pegar, posso ensinar, né? Você vai pegar meio pepino, corta em rodelas, coloca no liquidificador. Um detalhe, não tira as pontinhas. As mulheres tiram as pontinhas porque acham que espumando é o veneno, não é? É muito potássio. Muito potássio ali. Eu dou 12 dias. Você liquidifica isso, coa e toma 20 minutos antes das refeições do almoço. Eu te dou 12 dias. Troca o sal, coloca o Himalaia, come isso aqui. Eu duvido você ter problema com pressão alta. Vamos indo? Bora. Agora aqui, ó. Três doenças matam no mundo. Atenção, você que está aí em casa. Presta atenção, ó. Infarto, câncer e diabetes. Infarto, câncer e diabetes. O diabetes está entrando em primeiro lugar porque muita gente que infarta e tem derrame cerebral é por causa do diabetes. E aqui está a solução para o auxílio no tratamento que você está fazendo para o diabetes, que é a cebola. A cebola possui uma substância chamada glucoquinina. Ela é similar à insulina. Similar a ela. Ela queima o açúcar. Falando em açúcar, posso dar um dado interessante? Pode. Nós podemos ingerir 27 gramas de açúcar branco por dia. Estourado. 10 quilos por ano. Você sabe quanto o brasileiro ingere? 54 quilos. Eu fui no supermercado, eu peguei um carrinho e comecei eu e meu assessor a colocar 54 quilos. 5, 10, 15, 5. É muito, muito açúcar. Você não sabe que tem diabetes. Você sabia, Rony, que até 1917 não se ouvia falar em diabetes do mundo? E quem tem alegopatia isso aqui? Não tem problema nenhum. A cebola... Atenção aqui, a pergunta é importante. Todas as pessoas que têm algum problema com fruta e verdura, você tem um problema de saúde. Você não pode comer uma banana e passar mal. Você tem algo no teu estômago, algo no teu metabolismo. Tem que regular isso aí. As frutas e verduras foram criadas por Deus. Com a ideia, a mesma ideia de Hipócrates, que teu alimento seja o teu remédio. Esse é o grande segredo. Eu estou muito preocupado com o povo brasileiro, Rony. Porque estão comendo os piores alimentos do mundo. Não viveram uma vida legal.